Estou conversando com a roqueira Bruna Garcia. Eu tenho certeza. Ela é uma mistura de tudo um pouco e é por isso que tem bossa aí, né? Eu sou a típica brasileira, né? De tudo um pouco na vida. Ela fica meio parecida com a Anitta, assim. Não sei, assim. Assim, o rosto, não sei o que é. Queria que o corpo tivesse ficando parecido com o dela, mas de 10 anos pra cá foi só 15 quilos. Anitta! Anitta, olha, e assim, o que você acha da trajetória da Anitta? Por exemplo, você que é uma artista, né? Eu sou fã do trabalho dela. Eu falo, gente, eu queria ter, assim, 10% da inteligência que a Anitta tem. De marketing também, né? Ela é marqueteira, ela é empresária, ela sabe negociar, ela sabe estar na hora certa, no lugar certo. Ela não tem medo de inventar, de se reinventar. Então, realmente, e eu acho ela uma cantora que ela faz o básico e muito bem. Ela mesma já falou isso, né? Em relação a cantar, né? Dançar não tem nem o que falar. Aquela menina lá, o bumbum dela, ele anda sozinho, né? Já vem com o chip. Já, não sei. A menina parece um... Aquelas pilha, sabe? Andando. Mas, como cantora, ela não é uma Whitney Houston. Mas a voz dela é gostosa, ela é afinada, ela sabe o limite dela. E eu acho isso muito legal de um artista. Você não querer... Ah, não, mas, nossa, a Whitney Houston que é boa tem que ser igual a Whitney Houston, tem que cantar igual a ela. Nem todo mundo tem a mesma extensão vocal. Eu também não tenho. O meu está mais para a Anitta do que para a Whitney Houston. mais a gente não... Saber o nosso lugar. E eu acho que a Anitta, ela é fantástica em tudo isso, assim. Eu sou... Só aplausos, realmente, para a carreira da Anitta. Aí, uma referência, né? Uma referência. Uma referência. Como é que você vê, por exemplo, até o momento da Sandy, né? Eles fizeram... Você tem algum... Você fez alguma coisa também ali? Eu fiz em 2019, né? Na verdade, foi... Era um sonho que eu tinha na minha vida em fazer algo voltado para a Sandy Júnior, né? Porque sempre amei, eu sei o repertório de Cabo a Rabo, de Sandy Júnior. E aí, o Gerson, que vocês vão conhecer já já, ele estava precisando de uma menina, de uma mulher que gostasse de Sandy e quisesse entrar num projeto com ele, cantando as músicas da Sandy, tanto do projeto dela, Sandy Solo, como Sandy Júnior. E um amigo nosso, o Pablo Máximo, também daqui, também, meu amigo, trabalha com a gente, né? Na questão musical. Ele falou, pô, eu tenho a Bruninha. A Bruninha é louca pela Sandy, ela é apaixonada, doida, barrida na Sandy. E a gente, né, deu certo, casou os três. A gente fez um espetáculo muito legal no Teatro Vasques, aqui em Mogi das Cruzes, com orquestra. Tem trechinho aí? Tem? Eu acho que tem um trechinho aí que dá para colocar para vocês. Vou mandar para vocês aí. Vamos ver, vamos ver. Cada vez se torna mais difícil o meu teatro. Não dá mais para fugir do seu contato. Estou apaixonado por você. Você despediçou o amor, partiu e nunca mais ligou. Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz. Ó, aqui, tudo que a gente fala, a gente mostra. Vocês viram o trecho de um showzaço, né? Que evento legal. E também idealizado aí pelo Gerson. Gerson, seja muito bem-vindo também. Parabéns pelo show. Esse cara aqui foi o idealizador. Só faltou ele lá, né? Mas vocês não faltaram aqui. Estamos juntos. Mas vai ter um próximo que a gente vai elaborar uma nova bagunça. Por favor, contem com o Cidade Viva. Ele tem as melhores ideias. Foi muito bacana. A gente contou com o violoncelo, o violino. Foi uma orquestra mesmo. Eram dois pianos. Então, foi algo que eu acredito que, assim, Mogi até não tinha, né? De apresentação. E eu acredito nem muito aqui na região. Porque foi uma apresentação da Sandy, né? Foi um especial Sandy, porém, tanto o Sandy Junior, o projeto Sandy Junior, como o Sandy Solo e o Sandy no projeto Nós Vazeres. A gente montou tudo isso em uma hora e meia de show. São essas realizações que a gente bate o coração, né? São realizações que dão certo e o coração ficar. Ah, a gente fica acelerado. Daquele jeito que a gente gosta, né? Qual foi essa próxima? Já foi em cima do embalo também da turnê dela. É. Uma volta deles, né? Porque foi bem na época da turnê. E aí, foi em 2019, né? Final de 2019. Então, super casou. Aí, quem não conseguiu ir na turnê da Sandy Junior, como eu, tava lá, pelo menos, ouvindo a Bruna, que não é a Sandy, mas que é Brungada, entendeu? Não acho muito, não. Porque eu acho que até gostaria de ter ficado em Mogi. Pena que eu não fui nesse evento, hein? Bom... Também acho. Mas não me faltaram oportunidades. Não, não. Aliás, você, na pandemia, fez uma live muito legal. Já vamos colocar cenas aí. E dali também estão surgindo projetos. Eu quero saber o que vem por aí, hein, Bruna? Comenta dessa live. Na verdade, eu fiz uma live em setembro. Foi a minha primeira live. E aí, foi um boom, né? De visualizações que a gente não acreditou. Porque foi uma live simples, tranquila. E aí, quando a gente viu oito mil visualizações no mesmo dia, a gente falou, cara, todo mundo animou. É aquele negócio do coração, né? A gente, não, vamos fazer outra live, vamos fazer outra live. Quando nós decidimos, conseguimos fazer uma live em dia... Acho que foi no dia 25 de novembro. E aí, eu tive a honra de receber Maria Cecília e Rodolfo, Henrique e Diego, meu pai, como sempre, né? Meus tios, que têm uma dupla. E Léo e Júnior também estavam lá, meus queridos amigos. E aí, o Henrique e o Henrique e o Henrique e o Diego e a Maria Cecília e o Rodolfo falaram, meu, vamos gravar junto. Vamos fazer um bem bolado. E a gente está preparando já, inclusive, né? Tanto com o Henrique e o Diego. Com o Henrique e o Diego, a gente já tem a música escolhida. Já está lá guardadinha. E com a Maria Cecília, a gente vai sentar. Ou a gente vai fazer alguma coisa na hora ali, uma música. Ou então, a gente vai ouvir alguns compositores juntos. Porque a nossa ideia é a gente fazer algo juntos, assim, sabe? Escolher os quatro. Não, os três. Eu e os dois. Então, a gente está esperando só acabar realmente um pouco. Porque como artista independente, Leandro, é complicado a gente investir em algo agora que a gente não sabe como vai ser ali no futuro. Então, a gente preferiu esperar, né? Em conversa com a minha equipe. A gente falou, não, vamos esperar um pouco. Essa pandemia dá uma acalmada para ver como que as coisas vão andar para a gente não queimar cartucho. Sim, sim. Mas já está planejado. Inclusive, a gente tem uma música, né? Eu tenho também uma música sozinha, que é a música de trabalho. Ela chama Gaiola. Eu até em primeira mão. Porque como você já me lançou aqui em Mogi das Cruzes, falei, pelo menos um trechinho da música, eu tenho que te mostrar em primeira mão também. Ninguém nunca ouviu. Aliás, essa entrevista é assim. Tudo que a gente fala, a gente mostra. Para você que ligou a TV agora, olha só. Eu e a Bruna em Guararema. E o pai dela também, ali no Mirante do Paraíba. Trechinho, dez segundos aí para vocês verem. Isso faz tempo. E realmente, a Bruna, de lá para cá, só cresceu. E é um prazer recebê-la. A Bruna, a Bruna, a Bruna palhaça como sempre, né?